O papai vai morrer, o bebê! O papai doido! O papai vai morrer, o bebê vai morrer, o bebê vai morrer. O papai vai morrer, o bebê vai morrer. O papai vai morrer, o bebê vai morrer. É a mamãe. É a mamãe. O papai vai morrer, o bebê vai morrer, o bebê vai morrer, o bebê vai morrer. O papai vai morrer, o bebê vai morrer, o bebê vai morrer. O bebê vai morrer, o bebê vai morrer, o bebê vai morrer. O bebê vai morrer, o bebê vai morrer.